Volta às aulas divertidas, Lu Presentes. Sua lista completa você encontra aqui. As melhores condições e preços imbatíveis. Cadernos, mochilas, lanchinas, lápis, apontador, borracha, caneta e tudo o que seu filho precisa para voltar às aulas com estilo. Avenida Cisbrasil, 723. Volta às aulas, é na Lu Presentes. Vem! A Câmara Municipal de Itapes, através da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, convida toda a população tapense a participarem da audiência pública, juntamente com o Poder Executivo, para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2017. A audiência será realizada no dia 27 de fevereiro, a partir das 9 horas da manhã, no Plenário Armando Gross da Câmara Municipal. Participe e debate os assuntos do município. A sua colaboração é muito importante.